A terra dos homens que caminham por ela, pé descalço e pobre, que nela nascem para crescer com ela como troncos de espírito e de carne, que se entregam a ela cada dia e a entregam a Deus e ao universo em pensamento e suor, em sua alegria e em sua dor, com o olhar e com a enxada e com o verso. De braços ou galhos abertos, a espera da morte se roteira, a força no peito ou no tronco, que cresceu por sua vida inteira. Os dois dependiam da terra, o homem e a castanheira, os dois dependiam da terra, o homem e a castanheira. Bom, aqui é uma área que nós estamos no processo de reflorestamento, é um consórcio de açaí, castanhe, aqui é o pé de castanhe e cacau. Então, é aquilo que nós estamos falando, nós estamos fazendo um saf e dentro do saf ele está dentro de uma capoeira rala que nós estamos plantando. Nós já temos aqui, nessa área, aproximadamente, umas mil mudas, umas 500 mudas de castanha e mais cacau e açaí, que todos eles fazem parte do plantio de aves e alimentação saudável. Essa aqui é a castanha, novamente. Por que é muito distante assim? Ela é uma árvore muito alta e tem um diâmetro também bem grande e ela tem que ter um espaçamento de 20 metros, no mínimo 20 metros de distância pelo seu formato, que é muito grande. Então, é isso aqui que nós queríamos mostrar o processo de recuperação dessa área, que era da fazenda, que foi toda devastada, era a capim, aqui. Então, nós estamos no processo de reconstituição aqui dessa área, né? Então, são capoeira, que já foi plantada em mandioca para recuperar o solo e recuperando o solo. E hoje, essa capoeirinha é para proteger as árvores que nós estamos recuperando com castanha, cacau, açaí e mandioca. É mandioca para fazer a farinha e tudo isso para a gente construir e fazer o processo de alimentação saudável. Na beira dessa estrada, tudo pode acontecer, na beira dessa estrada, tudo pode acontecer, é no meio da mata, eu vou viver, é no meio da mata. Há muita folha, além da garçana, que é muito útil, para a saúde da gente. Ela solta muita folha, vai estrumando a terra, que pode beneficiar também a outra planta. Muitas das vezes, essa aqui, ela estava dando cupim no teu, cortei, aí ela só não sai, não tem, ela não morre. É, brota, né? É, mesmo se a cor cortar, mas ela continua bem, eu vou ter remédio no cupim, mas ela brota. É uma coisa que é boa demais, gente, mexer. Aí, aqui, são a faixa de... Antigamente, quando havia espaço aberto, o meu povo era liberto e não tinha precisão Muita fartura, tinha caça e muito peixe O roçado, uma beleza Enfeitava aquele chão Oi, Isabel Rodrigues, eu sou aqui do assentamento 26 de março, no município de Marabá, no Pará. E hoje, aqui, nós vamos falar sobre castanhas, especificamente da castanha do Pará. Esse assentamento, ele era o polígono dos castanhais aqui de Marabá, onde se concentrava o maior número de castanhas do Pará. Tinha muita castanha aqui na região, agora ela está em extinção. Na região era... Antes, havia, inclusive, os profissionais que citavam o nome de castanheiros. O que faziam os castanheiros? Eles iriam para a mata, que quando havia mata, era muita castanha, muito pé de castanha. Então, eles eram contratados para cortar a castanha. Eles iam cortar bastante castanha. Tinha os donos dos castanhais, no nosso caso, aqui, deste local, era da família Mutran, que contratava as pessoas para cortar a castanha e exportar a castanha. Hoje, por exemplo, não há mais castanhais aqui na região. Todos eles foram devastados, foram derrubados, foram queimados, para colocar a pecuária extensiva aqui na região. Então, não há mais castanhais. Então, foram... Esse desmatamento que hoje tem na Amazônia, que hoje o fogo, o desmatamento, o desenvolvimento do grande capital, ele já existe há alguns anos aqui. Então, ele só está se intensificando. Portanto, o que é que nós, enquanto a MST, estamos fazendo, né? Diante de todo esse desmatamento, essas queimadas, essas questões, e principalmente a castanha, que não há mais como havia antes. A gente está com o Plano Nacional de Reflorestamento. E uma das prioridades aqui, no assentamento, no fim de 6 de março, E nessa região, a gente recuperar, embora a gente saiba que não vai recuperar todo o castanhal, porque era bastante castanha, a gente está também com o plantio de castanha do Pará. Repara bem neste verde, filho. Atenta para o mistério desse cantar de pássaros e números. Procura ouvir o sussurro mágico dessas fontes, desses córregos, desses fios d'água tão pura e fria. Repara bem neste verde, filho. Guarde-o na tua memória. Um dia, quando eu for semente que não dá mais frutos, e os filhos do teu ser me perguntarem a ti sobre símbolos perdidos, Iara, peixe-boi, cobra-norato, assaizeiros, castanhais e flores. Iara, peixe-boi, cobra-norato, assaizeiros, castanhais e flores. E nada mais houver, senão o deserto imenso e nu desta Amazônia, fala-lhes do verde, das plumas dessas árvores irreais, desses fantasmas de bronze que um tempo se confundiram na sombra dos arboredos e se chamavam chavantes, chicrins, paracanãs, pássaros inúteis. Eu me chamo Helto Suruí, sou pertencente à etnia Suruí-Equeuara, da terra indígena Sororó. E atualmente, eu estou cacique, da aldeia Itahí. E a gente vive aqui às margens da BR-53, quilômetro 50, no município de São Geraldo do Araguaia. E nesse momento, eu gostaria de falar um pouco sobre a produção da castanha do Pará, a qual a gente já tem essa tradição, há muitos anos. E é uma única produção que é característica mesmo do nosso povo. E a gente tem essa cultura de cultivar, de extrair esse produto aqui da nossa área. Apesar de, com o passar do tempo, essa produção tem ela tem diminuído, mas a gente faz o máximo para aproveitar essa produção no período do inverno. Sabemos que hoje a nossa terra, ela está toda cercada de áreas de fazendas, vilas e algumas mineradoras, mas a gente tem um compromisso com a natureza, de preservar e de cuidar dessa natureza, dessa mata, dessa floresta que hoje nós reside dentro dela, que é a terra indígena sororó. Isso também para nós é como se fosse uma disciplina para os mais jovens, os mais velhos, sempre que é nessa época do inverno, sai para a mata, leva as crianças, leva os jovens, os adolescentes, para eles estarem aprendendo também a cultivar esse produto, que para nós é um produto de suma importância na questão da geração de renda e até mesmo na questão alimentar, porque são vários tipos de alimento que é preparado no uso da castanha. nós temos o cupuaçu, que é também um fruto que a gente colhe também no inverno e que para nós indígenas só tem sabor se tiver com leite da castanha. Tem as carnes de caça também que a gente prepara no leite da castanha e também o próprio leite da castanha puro a gente utiliza como se fosse um alimento também tradicional nosso, misturado com a farinha. Então, tudo isso a gente ensina os mais jovens a preservar esse tipo de uso. Hoje, dentro da nossa TI, existe sete aldeias e cada aldeia dessa tem seu setor de produção. Porque, outra hora, a produção de castanha ultrapassava os dois mil sacos de castanha, que na época o pessoal trabalhava com uma quitolite, que era cinco latras, hoje a gente vende mesmo a saca com quatro latras. Então, a gente ultrapassava essa quantidade e de cinco anos para cá a gente não atingiu nem mil e quinhentos sacos. Então, a gente se preocupa com essa forma de descobrir o que está acontecendo. Até mesmo se vier uma equipe de profissionais para estar fazendo um estudo na terra, até mesmo o próprio Ibama para estar fazendo essas vistorias nessas épocas que é mais crítico quando o pessoal começa a utilizar o veneno para matar o mato das fazendas. Então, tudo isso é preocupante para a gente. tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto